Música Vai, deixa só, vamos perder na bola, levanta Pera lá, pode remar Vai, pode remar Vai vir de lado, segura agora Tiago, segura Uhul Uhul Ai, meu Deus Seja bem-vindo Seja bem-vindo ao Poção, tá Meu nome é Pedro, sou um condutor que vai estar faturando atividade muito rápido com vocês Vou apresentar nossos equipamentos Primeira nossa embarcação, ela é dividida em três partes Essa parte amarela aqui é o piso Essa aqui é a bisnaga E essa aqui é o tubulão, tá Se vocês que forem rimando, eu acho gostoso e bom, melhor para remar Entre a bisnaga e o tubulão, tá Estou sentado aqui atrás do tubulão Desse jeito aqui, beleza Pode ser só no tubulão também Aí a gente pode ver que no nosso piso tem essa bolsinha aqui, ó A gente chamamos ela de empinca-pé Aquela que vai fazer a segurança para vocês não caírem, tá Estou sentado aqui, em posição normal aqui Tanto faz a perna de dentro ou de fora Você coloca dentro da bolsinha, tá Pode vir mais para cá se quiserem ver, tá Colocou dentro da bolsinha um pé O outro você cruza por baixo, ok Cruzou por baixo, eu vou sentar mais aqui Posso fazer qualquer movimento Eu não vou cair da embarcação, tudo bem? Pessoal, o nosso remo também é dividido em três partes A par, o cano e a zona T O que mais causa acidente no mini-rápido ou no rapid É a zona T, tá Para segurar ela, então Dedão embaixo, quatro dedos em cima Evita soltar essa pecinha, ok? A gente tem um comando também de remada Vai remar à frente, pega lá na frente E puxa até a cintura O ré, mesma coisa Lá atrás e puxa até a cintura, tá bem? Estou sentado para você ter uma noção como você Fui de frente, pega lá na frente Puxa para trás Puxa para trás Puxa para trás Puxa para frente Beleza? E aí vai ter umas corredeirinhas Nenhuma em todas Eu vou falar o segurou Eu falei essa palavrinha para vocês Coloco o remo no colo Sempre por cima do remo Coloco o meu braço e seguro na cordinha Aí faço um impulso para dentro do barco Dentro da cabeça com cabeça Tudo bem? Assim vai ser menos chances de você querer embarcação O barco virar O barco virar eu vou falar agora Se o barco virar não tem importância que eu vou desvirar o barco E vamos socorrer vocês Enquanto eu não socorro vocês A gente tem um comando que se chama posição de corredeira Cruzou as pernas e abriu os braços Os braços não vai deixar você ficar girando na água Pode ver que tem um travesseirinho que vai fazer a proteção da sua ruta também Tá bem? Cruzou as pernas e abriu os braços Seus pernas vão servir como coraxó Se tiver algum galho na sua frente Seu pé vai pegar primeiro E vai tirar você da frente deles Tudo bem? Alguma dúvida até aí? É para me socorrer a vocês Eu vou estar primeiro no barco Vou até vocês Vocês vão virar de costa para o barco Cruzar os braços Pode segurar no seu próprio colete A gente puxa vocês de volta para o barco Tudo bem? Alguma dúvida? Não vai acontecer nada aqui Isso não vai acontecer É só para se acontecer Entendi moço O máximo que vai acontecer É essa parte da zona T Se vocês não segurarem Então sempre segura na zona T Não Bate no queixo Porque pode acertar o colega que está do seu lado Então escutou né Titi? Segura viu? Segura aqui Sempre para segurar também na embarcação O braço por cima do reino Para ele não ficar solto E acertar o colega Ok? Vamos lá então Quanto tempo do passeio? Em torno de uma hora Mas hoje o rio está um pouco mais elevado Então vai durar em torno de 45 minutos Aqui a gente tem duas passagens tá? Passagens vão um pouco mais fortes E as caras vão um pouco mais calmas Aí vocês que escolhem tá? A bem fraquinha Bem fraquinha? Aí a gente vai remar um pouco contra a correnteza Para poder descer Aí vai dois aqui na frente Dois no meio Qual que é a melhor disposição pelo peso? Não tem problema Aí eu tenho Vai na frente Thiago Vai na frente Ó a parte que eu vou pedir Quem for remar mais forte Encontra o meu lado Eu remo daquele lado Mais forte Quem for remar desse lado Você vai desse outro lado aqui ó Esse vovô vai pro outro lado Vai Deixa só Vamos ordenar Bola Levanta Olha lá pode remar Pode remar Pode remar que eu vou controlando aqui Não tem problema se ele for de lado Sim Depois ele vai controlar Essa virgulação aqui vai pro direita pra escura A gente vai pra cá agora Vai? Pode vir que aqui a gente tá controlando Tá Eu vou te freio Seu Votinho Não é o contrário É o senhor que remo aí Seu Votinho Cuidado com as pau aí Cuidado com as pau aí em cima Seu Votinho Aí eu vou pedir o segurou Segurou na cordinha Segurou na cordinha Segurou na cordinha Olha aqui o outro lado Olha lá como está no outro lado Olha que legal gente Olha lá remanda o frente pra mim Remanda o frente pra mim Remanda o frente Todo mundo 3 Tô remunerado Com o problema Tô preocupada com a chora larga Não tem onde guardar E agora? Deixa aí? Pode ir só segurando agora Pode só segurar Pode só segurar Segura Thiago Isso Segura no c give Viu por favor? Ah, velhinha na aventura, hein? Olha aí, dá um tchau aí Aí, segura Segura A água tá levando agora? A água tá levando aqui Tem mais uma descidinha ali Ti, rema você aí, ó Vai afastar daí Isso, rema Rema aí, Tiago, tá afastado aí Vai vir de lado Segura agora, Tiago, segura Ainda não, continua segurando Segura, Ti, segura a corda Segura firme a corda aí, ó Cuidado que tem um válido aí Olha o válido Olha o válido Agora que eu me molhei Essa é brau, vem agora Olha já Essa é brau Essa é brau Segura-te Segura-te Segura Agora, olha agora Corra Uhum Aê, aê Passamos pior Os piores já for Segura na cordinha, Bac, você não vê Uau Ué, mãe Matiam, é você e agora o principal, Ti Vamos lá, remando É só você Aí, Matiam O Ti é o principal Podê remar um pouquinho agora Vamos remar, vamos remar É, o tia é o principal pra virar o barco de frente Aí, ó, e virou ao contrário Aqui já chegou? Não, não chegou ainda não, amor Mas de frente pro rio, eu tô falando Aí, tem que ser o tia Agora eu só vou descer Pra equilibrar Pode ir relaxando agora Pode ir relaxar, senão tá abarrado Ô tia, dá um tchauzinho aqui que eu vou parar A filmagem, tá legal Aqui, ó, olha aqui Segura agora, Tiago Segura Segura Ainda não, continua segurando Segura a corda Segura firme a corda aí Tenho, ó, cuidado tem um galho aí Tchau Olha o galho Nossa eu me enganei Daêêê Essa é Brock vim, agora Deixa eu levar Torre lá, deixa ela Segura-te Segura-te Segura assim Segura Olha lá em cima, vai passar a tirolesa, lá na frente, lá na frente, olha lá, lá na frente, remou um pouquinho agora, remou a frente, remou a frente, remou a frente, remou a frente, é de lado mesmo, olha o gás do animalene, abaixa a cabeça, demorei 5 anos para tirar a caixa de bairro, mas foi bem, você estava tirando bem mesmo, o esgoto não desce por essa parte, o esgoto não desce por essa parte, o esgoto não desce por essa parte, oi, isso que lindo, logo antes da guerra um pouco, segura tia, segura tia agora, olha o paredão aí, ele cuida daqui, teve uma enchente em 2016, que passou essa linha aqui, olha E uma enchente em 2016, foi lá em 5 Vira no pepira Vira no pepira Vira no pepira Passa, olha que demais gente. Passa trem, mas tá cheio de alha em cima, né? Olha o corrupio. Passou agora pouco de carga, agora que eu vim chico, eu fiz um barulhão, aí o rapaz falou, não, é o trem de carga. Pensou que tecnologia antiga que eu tava construindo, né? Também se passou, que ia dar um preço, né? Trabalhava no centro? É. Aí é a corrupio. Segura. E vou remando, vou remando, vou remando, vou remando, vou remando, filho. Segura, filho. Segura. Na cardinha, filho. Olha, olha, olha. Olha o galho. E se passar num pedaço de pau e curar a canoa? Ela é duas camadas por baixo, por isso que ela é bem reforçada. Ela tem duas borrachas por baixo. Segura, Thiago. Olha a cortina de galho. Segura, Thiago. Olha o galho. Abaixa. A sua cabeça, isso. Você gosta, né, Thiago? Você é um aventureiro, né? Eu só digo, ó. Você manda uma corredora. Tia, agora dá pra cantar aquela movimental. Eu vou cantar lá pra você. 1, 2, 3, um chino, bate, um chino, 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 um chino. Pedro, você regula a pressão do barco todo dia? Sim, a gente deixa ele um pouco musho, né? Porque se deixar ele sempre cheio, ele pode estourar. Principalmente quando fica no sol Olha o tanto aqui em cima da gente Olha o galho O que? Garanhas Sim, sim Olha o galho Olha o galho Olha a baixa cabeça Olha lá a vaquinha lá tomando água Olha lá Tira a foto Olha lá bem Que linda Parece a como chamava a nossa É a laranja Olha aqui mãe, olha aqui Lá na esquerda Mas pode ir tranquilo se tiver Segura Thiago, solta o reme e segura o barco Thiago Segura na corda Olha o pé dele Uhul Uhul Segura essa Thiago, segura essa hein Segura nessa Segura nessa Olha lá, semana passada esse mato estava sempre Chamou o bichinho Coisa aí das minhas costas A água estava passando por cima desse matinho Nem tinha essa ilha Não É ali que vai parar? Isso E se for reto aqui vai pra onde? Vai lá na cidade Nossa, que legal hein É um pouquinho Ah, tá bastante Acabou? Acabou Bora o quarenta e segura? Sapa Bora o quarenta e segura? Tá certinho Tô louco? Aí Deu mesmo? Deu A gente saiu mais... Nossa, nem parece Voltar a pé Ah, desde o... Isso, desde a parte que pega a pé Tá chegando Thiago A régua que eu falei pra vocês ali Vai lá, pode vir da régua Estamos chegando de ré, Thiago Ali a régua Tá um metro e dez agora Ele tava a um metro e setenta Aí, Thiago Não, Thiago, não pode pular não Tô dormindo Aqui não pode Lá no poção você vai nadar Aí, Thiago, ó Pra finalizar Agora é só sair O remo, o capacete, o colete A gente leva até ali em cima, tá? Tá Tá Aí, Thiago, agora dá um tchau aqui, ó Um tchau e um valeu Valeu, homem Essa foi nossa aventura no raft E aí, Thiago, agora dá um tchau E aí, Thiago, agora dá um tchau